Irmãos, vocês viram aí a notícia de que o Edir Macedo comprou um apartamento de luxo nos Estados Unidos, lá em Miami, por 9,6 milhões de dólares, ou seja, 30 milhões de reais. Se não viu, então clica aí no link da descrição, quem está mostrando uma reportagem sobre esse caso. Agora foca em mim, presta atenção, o apartamento fica no condomínio de luxo. Só pra mega milionários, e tem até elevador pra carro, irmão. Você sai do carro já dentro do seu apartamento, o nome do edifício é Porsche Tower, veja bem, não é Fusquinha Tower, nem Chevette Tower, é Porsche Tower. Aí tem gente que me acusa de usar o nome de Deus pra ganhar dinheiro, irmão se eu quisesse usar o nome de Deus pra ganhar dinheiro, eu ia montar uma igreja tipo a do Edir Macedo, né irmão? E vai dizer que eu não levo o jeito, que eu não tenho conhecimento, amém? Uma igrejinha aí de uns mil membros já ia me dar uma renda de uns 20 mil reais por mês, amém irmão? Eu não ia ficar por aí pagando meus impostos igual um otário, porque nem imposto a igreja paga. Colocava o meu carro, minha casa, tudo em nome da igreja. Esses pastores viajam em avião próprio, irmão, amém? Jatinho particular, na pior das hipóteses eles viajam em primeira classe. Eu não, eu vou no aviãozinho da Gol mesmo, as vezes eu como uma irmãzinha aqui e outra ali, uso meu celular do século passado, pago uma conta, atraso 3, e quando sobra um dinheirinho eu vou lá tomar uma cervejinha da Brewpoint, uma artesanal que eu gosto muito, mas também não passa disso. É no máximo ali um hambúrguer artesanal, né? Uma vagina artesanal, um anal artesanal, não é muito mais luxuoso minha vida que isso não, irmão, e nem emissora de TV eu tenho, faço tudo no Youtube aí de graça pra vocês assistirem, mas o errado sou eu, quem tem que morrer sou eu, né pai? Porque tem gente que acha que eu sou inimigo de Deus, eu não sou teu inimigo não né Jesus, nós somos amigos, amigo amicíssimo igual Timon e Pumba, mas eu fico puto meu pai, porque eu merecia pelo menos aí o Playstation 4, porque tudo que eles têm eles falam que foi Deus que deu, e pra mim Deus, não me dá nada? Olha pai, se eu souber que é tu mesmo que tá dando as coisas por Macedo, eu vou virar budista, hein? Tô ameaçando. É irmão, e quem sou eu? Um Davi contra 15 Golias, Edir Macedo, Malafaia, Feliciano, Agenodurk, né? Eu aqui com a minha cervejinha e eles por aí andando com segurança, eu aqui com o peito aberto igual um Sabiá, e eu fico aí andando com meu Peugeot 2006 que esquenta nas subidas, né? Não uso tênus de marca, não uso nenhum perfume caro, nem relógio eu tenho, é por isso que tu gosta de mim, né pai? Humildizão, né pai? Jesus também era humilde pra caramba, ele gosta muito da minha humildade. Eu não quero o teu dinheiro não irmão, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, pra gente mostrar pra esses pastores que aqui não tem otário não, amém? Chegou a hora de você se converter, bater no peito e dizer, foda-se a família, eu sou da igreja evangélica, pica das galáxias. Eu conto com a sua ajuda irmão, porque tem horas que parece que eles tão prosperando, e eu não irmão. Mas é verdade, tão prosperando mesmo né irmão, porra, o negócio apai, 30 milhões de reais apartamento, pelo amor de Deus, acaba logo com esse mundo Jesus. Tchau. Tchau.